Poco, eu não sou um líder Seguinte, os palcos levaram os bebês Chato, né? Ficamos todos com cara de tacho Que tal a gente substituir esse bebê? Manda balar! Vamos pro Nimo, tá pra que... Papo pego vai ser sem pensar de papo Não, não, para! Não, 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 não Não vamos substituir